O programa anuncia o fato em foco. O secretário da Casa Civil, Dr. Paulo Taques, comentou hoje sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal através de liminar que possibilita ao governo de Mato Grosso pagar menos juros da dívida com o governo federal. É uma liminar que o Supremo concedeu para o estado de Mato Grosso, que já havia concedido para outros estados, o trabalho do procurador-geral, Dr. Patrick Ayala e os procuradores de estado. Isso facilita muito, porque é uma decisão, primeiro, injusta, para cobrar dos governos estaduais aquilo que é justo. E neste momento de absoluta crise, não deixa de ser uma notícia que dá um refresco no caso. O governo paga menos juros a partir de agora? O governo paga menos juros, o que nos ajuda neste momento de crise absoluta que vivemos Mato Grosso e o Brasil. E o Supremo está corrigindo uma distorção com essa decisão, como eu disse, para todos os estados, Mato Grosso não podia ser diferente. Já se tem uma ideia de quanto que o governo vai economizar? Não, ainda não. O secretário de Planejamento, Marrafon, e o secretário de Fazenda, Paulo Brustolin, estão fazendo os cálculos para que possamos saber com exatidão quanto iremos economizar. Isso pode pagar o reajuste do servidor, secretário? Não, nós não vinculamos uma coisa a outra, primeiro, porque nós não sabemos ainda o valor, do quanto vamos economizar. Segundo, que o RGA é uma decisão importante que o governador Pedro Taques tem que tomar e nós temos que levar em conta todo o fluxo financeiro do governo, não só esse valor que o Supremo acabou de dar nessa decisão.